O fotógrafo brasileiro João Paglioni enxerga Berlim de uma forma muito particular. Ele se mudou para a capital alemã em 2007 e começou a fotografar cenas urbanas e arte de rua. Até que por sugestão de um amigo, ele resolveu estampar as fotos em imãs de geladeira. O sucesso da empreitada surpreendeu até o próprio João. Hoje em dia ele vende para mais de 100 lojas em Berlim e no mundo todo pela internet. Berlim é uma das capitais mais criativas da Europa, uma fonte inesgotável de inspiração. Foi aqui que o brasileiro João Paglioni realizou um sonho, se tornar fotógrafo profissional. Eu andava de bicicleta por Berlim, eu via grafite, eu via algumas cenas assim. E eu no início vendia só minhas fotos. Daí um dia eu conheci um brasileiro que estava há pouco tempo em Berlim e ele sugeriu que eu colocasse minhas fotos em imãs de geladeira. E eu mesmo nunca pensei nisso, nunca comprei imãs de geladeira, achei uma ideia estranha, até estúpida. Mas eu comecei a fazer por curiosidade, para ver se resultava em alguma coisa. E resultou. João acabou fundando a empresa Magnetmann. Em alemão, o homem imã. Um negócio movido a senso de humor e criatividade brasileira. Quando eu vim para a Alemanha no começo, eu fiquei às vezes chateado que as pessoas eram tão sérias, né? Tem aquele clichê do alemão ser frio. Mas o alemão, ele tem um senso de humor também próprio. Para entender o gosto do público alemão, João levava seus imãs todo domingo para vender nos mercados de pulgas de Berlim. Era uma espécie de pesquisa de mercado. Aliás, eu tenho muitos motivos e ideias que os próprios clientes falaram. Ah, por que você não tenta isso? Por que você não faz um imã quadrado? Faz um retângulo? Sei lá. E isso é bom. Hoje em dia, os imãs da empresa de João são vendidos não apenas em feiras, mas também em cerca de 100 lojas na capital alemã. O sucesso veio graças à capacidade de olhar para Berlim com uma certa dose de ironia. Eu consegui comer as fotos, fazer uns temas mais autênticos, mais engraçados de Berlim. E a concorrência sempre fez aquela coisa, I love Germany, I love Berlim, uma coisa muito brega. As boas sacadas de João garantiram produtos cheios de charme. Combinando o talento artístico com a veia empreendedora, ele conseguiu se estabelecer num dos mercados culturais mais disputados da Europa. A grande sorte que eu tive com os imãs não é uma foto que você faz uma exposição e vende uma vez. É um produto que eu criei, que eu sempre posso multiplicar. Eu criei esse motivo que está escrito em inglês Wait here for further instructions. Então, espere aqui para mais instruções. E é um motivo que vende muito para os alemães, porque aqui na Alemanha eles falam que é a terra das placas. Tem placa para tudo, né? Não coloca o seu cachorro aqui, não anda de skate aqui, não faz churrasco aqui, no parque, não vira só para a direita aqui, vira para a direita depois das cinco. Nunca vi tanto placa na minha vida. O sucesso da empresa de João prova que apesar da fama de sérios, os alemães também sabem rir de si mesmos.